Pessoal, vamos falar sobre o Big Brother Barroso lá em Brasília, a briga do STF com Bolsonaro e coisa e tal. O STF resolveu partir para criar um centro de combate à desinformação. Vamos entender o que é isso e vamos entender as movimentações do dia de ontem, que fora essas coisas aí, foi bem tranquilo ontem, viu? Isso é um ponto importante também. Essas notícias que a gente vai falar aqui foram sugeridas por Laxante do STF e ministro do STF, que a rei é um bombo, bato em comunistas com o meu pedaço de pau, eu e você e doutor Pizzani. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem qual é o problema de fundo desse pessoal. Eles ainda não perceberam a dimensão do problema que eles estão enfrentando. Eles acham que esse problema todo, essa crítica toda do STF, é um grupo organizadinho lá por Bolsonaro que faz ataques na rede e coisa e tal. quando a coisa é muito mais orgânica do que isso, né? O desgosto com os ministros do STF tem origem na própria falha da democracia. Como eu expliquei pra vocês, o pessoal tem a impressão de que votar em Bolsonaro pra liberar arma, pra privatizar a coisa, e no final das contas o cara tá lá e não pode fazer nada disso porque o STF não deixa. Então, peraí, pra que serve democracia? Se o pessoal queria votar nisso daí, queria arma, queria privatização, ah, não, agora não pode, por que não, tem a lei, não sei o que lá, porra. Enfim, o problema é muito mais profundo do que eles imaginam, né? Mas eles resolveram criar aqui um programa de combate à desinformação do STF. Olha que coisa, hein? Tá sobrando dinheiro mesmo, né? Dinheiro de graça lá, não tem o que fazer. Vamos dar uma lida no que é isso daqui. Aqui, olha só. As ações previstas no programa foram definidas em dois eixos. Atuação organizacional, que vai fazer uma organização interna, vai ter um grupo lá, uma pessoa, o pessoal monitorando esse tipo de coisa, um monte de salário, uma sala, computadores, tudo você que tá pagando, você sabe, né? Aperfeiçoamento de recursos tecnológicos, desenvolvimento e aquisição de recursos de tecnologia da informação, pra identificação mais célebre de práticas de desinformação e discurso de ódio. Existem, sim, vários programas que o pessoal tem por aí pra acompanhar postagens em redes sociais e esse tipo de coisa. Dá pra medir um monte de coisa. Certamente vão gastar uma boa grana nisso também. IC, diálogos institucionais, aproximação do grupo gestor com instituições públicas e privadas que atuam no combate à desinformação. Ou seja, eles vão se associar a todos aqueles grupos de contra-fake news e não sei o que lá, aquele pessoal todo que é esquerdista, né? Porque vocês sabem, é a esquerda que tá se ressentindo com essa informação descentralizada e distribuída, porque é uma informação que eles não controlam, eles estavam acostumados a controlar a informação que vinha pelas vias hierárquicas, né? Pela televisão, pelo rádio, pelo jornal, eles conseguiam controlar porque eram relativamente poucas. A informação descentralizada eles não conseguem controlar e isso atingiu basicamente a esquerda. É por isso que esses organismos anti-fake news, verificadores de fatos e coisa e tal, são todos muito tendenciosos à esquerda, porque eles surgiram justamente desse problema para a esquerda. Não é um problema para as outras áreas, porque para todo o resto do espectro político foi beneficiado por ele. O lado que foi prejudicado foi a esquerda, foi o socialismo, né? Então, de novo, o STF vai fazer aproximação com esses grupos e coisa e tal, olha só, hein? Em um segundo eixo seriam ações de comunicação, ou seja, alfabetização midiática, olha só que coisa, hein? Capacitação de servidores, funcionários terceirizados, jornalistas profissionais, influenciadores digitais para identificação de práticas de desinformação e discurso de ódio e de formas de atuação para combatê-las, ou seja, eles querem fazer campanhas educativas internas para pessoal de mídia, para influenciadores, que mostrem como o STF é bonito, como tudo ali é democrático, como os ministros são todos, só tomam decisões corretas, essas coisas, né? Contestação de notícias falsas. Eles vão publicar uma página, verdades do STF, viu? Você tem agora um oráculo, tem as verdades absolutas do STF lá, para você, que segundo eles é a verdade, não tem saída, não tem alternativa, você não pode ter opinião diferente, não. É curioso como é que eles falam isso, como se fossem se referir a fatos, né? E veja, fato é fato, o que aconteceu ou deixou de acontecer é um fato, não tem como contestar fato. O problema é que a maior parte dessas vezes, a maior parte das coisas que eles colocam nessas agências verificadoras de fato, não que eu estou entendendo aqui que no final das contas vai ser uma agência verificadora de fato do STF, né? No final das contas, a maior parte das coisas que você tem nessa situação são opiniões. E é opinião mesmo. Por exemplo, se você tem uma decisão, uma interpretação do STF sobre uma lei, vamos pegar o caso do Lewandowski que diz que é crime, não sei o que lá, bota fazer golpe, né? Beleza, essa é a interpretação dele da lei. Excelente. Mas é uma opinião. Não deixa de ser opinião. Porque, no final das contas, você pode interpretar aquela lei de outra forma. Existem juristas que interpretam de outra forma. Então, mas veja, não interessa. Para eles, isso é verdade. Eles vão botar lá como verdade. Chega a ser infantil. Você repararam como é infantil esse joguinho? Não, o que eu estou falando é verdade. Aqui que está a verdade. Enfim. Fortalecimento de imagem. Ações constantes de comunicação. Ih, rapaz, o Felipe Neto vai ganhar dinheiro, hein? Com materiais para públicos diversos com finalidade de disseminar informações verdadeiras e produzir conteúdo que gere engajamento positivo sobre o tribunal. E é aqui que ele vai enfrentar o maior problema dele. Ele vai descobrir que a questão toda é que as pessoas não estão interessadas nisso. As pessoas já estão interessadas na opinião delas. Já têm a opinião formada. Elas não vão querer material de propaganda claro desse jeito. Essa coisa que eles estão colocando aqui como não vamos fazer material, vamos fazer propaganda do tribunal, vai pagar uma grana, vai monetizar um monte de coisa de vídeo, vai botar esse negócio num monte de canal e no final das contas não vai mudar nada. Aliás, acho que talvez seja até bom isso daqui, viu? Talvez aumente um pouquinho o CPM aqui do YouTube, né? Não deixa de ser, né? A verdade é essa. Enfim. Várias empresas, vários órgãos públicos já têm centrais de monitoração da internet, esse tipo de coisa mesmo, para detectar fake news, responder e coisa e tal. Isso já existe num monte de lugar. Qual é o grande problema disso ser feito no STF? É porque esses caras, em última análise, são os donos da justiça. Esses caras, eles podem mandar prender e arrebentar. Então, isso é o grande risco do autoritarismo nesse troço aqui. As outras empresas que têm centro de monitoração da internet, beleza. O cara fala uma coisa, ele responde outra, responde outra coisa, desmente, brinca, não sei o que lá. Mas, no final das contas, não tem como mandar prender ninguém, né? Esse é o risco aqui. Vamos ver até onde é que vai isso daqui. A gente está sabendo que eles estão no desespero, a gente sabe que não vai resolver nada, nem isso daqui, nem as outras ações que eles tomaram. Ah, desmonetizar grandes canais, acho que vai fazer uma diferença enorme. Não vai. Mas, enfim. Agora, uma coisa que você repara é que ontem estava bem tranquilo, né? Não teve grande briga, grande coisa, né? O Bolsonaro ainda falou que o Alexandre de Moraes botou ele no inquérito porque está esperando um momento oportuno para aplicar uma sanção. E, realmente, esse inquérito da fake news está claramente um inquérito ditatorial, acusatorial, inquisitorial, em que nunca vai para a fase de processo, porque não tem prova para isso. Fica só ali nas medidas cautelares, punindo pessoas com medidas cautelares. De fato, não consegue punir Bolsonaro neste momento, porque ele é presidente do Brasil. Agora, depois que ele sair da presidência, em 2026, ou quem sabe depois, certamente vai usar isso aí contra ele, vai tentar usar isso contra ele. Vamos entender, vamos ver como é que vai ser isso daí. Mas, enfim, é um detalhe que todo mundo sabe, né? Isso aí todo mundo está sabendo, né? Acho que ninguém tem dúvida de que, neste momento, Bolsonaro não ganhando a eleição ano que vem, o pessoal do STF vai com tudo para cima dele, né? Mesmo não tendo evidência de nada, mesmo não tendo crime nenhum, não tendo nada evidente, é aquele negócio. Quem controla a justiça, meu amigo, controla o governo. Enfim, o que a gente está vendo aqui é justamente um dia calmo. Repara, ontem não teve nada. Isso aqui, ah, beleza, teve um negocinho ali, teve um negocinho aqui, mas estava bem calmo o dia ontem. Como eu falei para vocês, a tendência é essa. Isso mostra que o pessoal está na negociação, está jogando panos quentes. Todo mundo sabe que ruptura não interessa para ninguém, nem de um lado, nem de outro. E a questão toda agora é, então está todo mundo em passo de espera para a manifestação do dia 7. E dá para ver como é que o pessoal da mídia tradicional socialista está preocupado com essa manifestação, né? A apresentadora da CNN diz que bolsonaristas vão armados no 7 de setembro para matar comunistas. De onde é que ela tirou isso, gente? Já teve não sei quantos protestos a favor de Bolsonaro. Nunca teve esse tipo de coisa. Ninguém vai armado nessas coisas. Mas não. Por que a preocupação dela? Entendo o que ela está querendo dizer aqui. Ela está querendo dizer que ela quer desincentivar pessoas a ir neste processo, neste protesto. Então ela está dizendo como se fosse uma coisa perigosa, que vai ter gente armada, não sei o que lá. E aí está desincentivando as pessoas a ir no protesto, justamente porque ninguém quer arrumar confusão. Você quer ir no protesto, protestar. Não tem nada demais nisso daí. Enfim. Essa é a preocupação da grande mídia. Eles estão preocupados realmente com isso, né? E aqui o blog do Noblat, Noblat, coitado, já está com o cérebro, ele já derreteu já de tanta coisa. Olha só. Ele está falando aqui que as manifestações convocadas pelo Jair Bolsonaro contra os demais poderes forem menores do que ele esperava, será muito ruim para ele. Mas se forem maiores, será pior ainda. Hein? Espera aí, como é que é? Vamos entender isso daqui, né? Na primeira hipótese, ficará demonstrado que Bolsonaro é, de fato, um presidente que só faz perder apoios. De fato, se a manifestação for pequena, vai ficar bem feio para o Bolsonaro, não tenha dúvida, tá? Não quer dizer muita coisa, porque um presidente meramente conseguir uma manifestação a favor já é uma coisa muito complicada. Lembra que a Dilma só conseguia pagando o pessoal lá com o pão com mortadela. Então, assim, esse tipo de coisa, só o fato de haver a manifestação já é significativo. Mas se for uma manifestação pequena, de fato, é uma coisa preocupante. O curioso é, na segunda, é que é maior o ataque à democracia, não sei o que lá. Ou seja, ele está dizendo que se as manifestações forem grandes, isso vai ser ruim para Bolsonaro, porque os outros poderes vão entender como um ataque à democracia. Espera aí, a democracia não é assim, aquele negócio chamado vontade popular? Não é o fato do povo estar apoiando uma coisa? Não é isso que era a democracia na visão desse pessoal democrata? Ah, então se tiver povo demais, então está contra a democracia? Repara como é que esse pessoal está entrando num terreno que a lógica já não está mais encaixando. O cara não consegue mais uma saída lógica para isso. Então, o que dá para ver disso daqui é que ele está preocupado com as manifestações de 7 de setembro. E, lógico, a gente já está vendo que a justiça autorizou manifestações contra Bolsonaro também, porque isso é uma coisa importante para a mídia tradicional, principalmente lá para o exterior, porque eles vão usar aquele velho truquezinho de dizer olha, ontem teve manifestações contra e a favor de Bolsonaro. E aí bota aquele monte de imagem lá fora no exterior, o pessoal do exterior não sabe o que é contra e o que é a favor, ficam com a impressão de que a maior parte é contra, quando na verdade é o contrário. Vai ser, provavelmente, vai ter aquelas manifestações de meia dúzia contra Bolsonaro ali do PT, e vai ter a manifestação grande a favor de Bolsonaro. Mas, lá para fora, o pessoal não sabe o que é o que, a manchete vai ser manifestações contra e a favor de Bolsonaro, fica aquele negócio dúbio, porque realmente eles estão preocupados com isso. Eles têm passado uma imagem para o exterior que Bolsonaro acabou aqui no Brasil. Ninguém mais quer Bolsonaro. Acabou, a popularidade dele zerou, não sei o que lá, quando nem as pesquisas fajutas deles mostram isso. Mesmo você acreditar naquelas pesquisas, não mostra isso. Mas, enfim, de qualquer forma, seria preocupante para esse discurso deles ter grandes manifestações a favor de Bolsonaro. Então, é isso daí. Vai ter manifestação contra e a favor só para poder mudar a manchete de jornal. Outra coisa também que eles querem colocar com isso daqui, de novo, é tentar desestimular o pessoal de ir na manifestação. Vamos ver como é que vai ser essas manifestações e que coisas vão se seguir a isso depois do 7 de setembro. Não tenha dúvida. Vai ser negociação. Não vai ter nada. Não vai ter ruptura, não vai ter golpe, não vai ter gente do preso, não vai ter nada. Vai ser negociação. Mas, com manifestações grandes, o cara tem um pouco mais de poder de negociação lá com o STF. No final das contas, é isso daí. Democracia é uma palhaçada, é uma brincadeira para esse pessoal. No final das contas, eles se acham os donos do governo e, de certa forma, são, né? Estão mostrando que são, que eles que mandam, no final das contas. Mas estão desesperados. Eles estão com medo. Eles estão percebendo a força da informação descentralizada e distribuída. Pior, eles ainda não se tocaram o quão forte é isso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta colocar o link da notícia pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.